Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago para vocês uma citação bem verídica e é muito importante que vocês saibam. E deixem nos comentários, por favor, o que vocês acham dessa citação. Pois há 11 anos atrás eu tive minha filha, pois não sei quem é o pai da minha filha. E sempre fui humilhada pelos meus pais, principalmente pela minha mãe e minhas irmãs. Então, tem mais irmãos, mas os que conviviam. Porque eu não sei quem é o pai da minha filha. Porque ela tem 11 aninhos e na época eu era muito danada por eu ser muito presa. E minha mãe tinha a língua muito grande, falava muito das pessoas. Só sabia apontar, que eu não andasse com A, com B, com C. Não sabia o que eu fazia por trás disso tudo. E aquilo que eu queria eu não podia. Eu sempre fui muito humilhada, fazia de tudo em casa. Moro numa cidade pequena. Mas, o que acontece é que, devido tanto minha mãe me apontar, devido ela tanto me apontar e achar que eu era melhorzinha que as outras, eu nunca estava nem aí, mas nunca debati com minha mãe, dizendo que não, mãe, eu fiz errado. Era para eu ter dito, não, mãe, eu sou assim, assim, assado. Então, na verdade, eu tenho possibilidade de quatro homens ser o pai da minha filha. Isso aconteceu num carnaval, numa quarta-feira de cinza. Então, ela não foi registrada, é registrada só por mim mesma. E pronto, ela teve... Ela teve... Como pobre, ela teve um pouquinho de cada coisa. Uma amiga minha, eu não tinha o dinheiro do governo, que chama Bolsa Família. A minha amiga falou, sempre ia lá na secretaria e olhava. Mas a minha mãe nunca era grata, nunca. Aí, daí a minha amiga foi lá e olhou, aí tinha meu nome na lista. Fulano, 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 fulano. Daí a minha amiga chegou e falou para mim, daí eu fui lá e tinha meu nome. Então, eu fiquei muitíssimo grata por ter esse dinheiro do Bolsa Família, que onde nem o meu pai nem a minha mãe eram aposentados. Aí só morava eu, meu pai, minha mãe, minha filha e dois sobrinhos. E minha irmã. A outra morava fora. Então, eu sofri bastante. Eu fiz de tudo, fazia. Era muito limpa. Sempre fui muito limpa. Trabalhadora. E minha mãe nunca me reconheceu. Sempre ela dizia, vai-se embora. Me chamava de nome sujo. E eu falava, um dia eu vou embora. Um dia eu vou embora. Então, eu não vou mentir. Um dia eu sempre tive preconceito com cor. Eu sempre quis homens. Homens novos, altos, brancos e bonitos. E um dia eu fui... Eu estava na internet à procura de uma pessoa. E daí que eu fui pedir um telefone emprestado. Essa minha amiga me emprestou. Eu passei uns dias com ele. E esse cara que era primo dessa menina que me emprestou o telefone, Ele ligou para ela, que já era primo dela. E já foi namorado dela. Então, daí que ele ligou. Aí eu falei, oi, tudo bom? Aí eu fiquei falando, falando. Ele, tudo bom? Eu falei, ah, não é fulano, não. Foi eu que pedi o telefone emprestado. Daí que... Ele, não, desliga, não. Aí, desliga, não. Aí, tá bom, tudo bem. Aí ficamos conversando, né? Com um certo tempo, a gente conversava até a noite todinha, no telefone. Então, daí que eu fui embora. Minha mãe saiu desculpando as pessoas. Eu fui escondida dela. Eu nunca tinha visto ele. A minha amiga desconfiava e tudo. Aí minha amiga falava, mostra uma foto tua. E nada dele mostrar. Então, daí que eu fui para lá. Eu trabalhava, viajei, fui para outro estado. Eu trabalhava, pagava água, energia. Pagava tudo. Ele saía muito, não me levava para os cantos. E eu calada, nunca falei para ninguém. Então, isso cansa. Eu cansei e voltei para cá. Para a minha cidade pequena. E hoje estou trabalhando e tudo. O meu problema é que eu sou boba. Eu conto as coisas. Tudo eu conto para todo mundo. Surgiu agora uma oportunidade muito boa para mim. Uma pessoa. Uma pessoa que quer me conhecer. Uma pessoa de solteiro, né? Um pouco de idade. Mas também eu não sou bem nova. Eu já tenho 40 anos. E ele quis, queria, quer casar comigo. Casar comigo. Me ajudar financeiramente. Ajudar a minha família. Ele tem seus, ele aposentado e tudo. Aí, o que aconteceu? Eu sempre boba, boba. Porque eu sou boba. Conto tudo para as pessoas. Daí, minha amiga ligou. Falou, deu recado e tudo. Eu saí comentando e tudo. Aí, eu perdi essa oportunidade. Aí, a pergunta. Eu, com 40 anos de idade. A pergunta que eu fiz para a minha amiga foi essa. Ele gosta de festa? De onde um coroa gosta de festa? Já passou essa idade. Eu sei, eu fui muito tola. Mas, eu levei muito tombo na cara por isso. Tem uma parte minha que eu sou muito infantil. Aí, só que, o que aconteceu? Foi, o meu problema é esse. Que eu conto as coisas e fim do tomando naquele canto. Aí, eu perdi essa oportunidade. E, ele agora, talvez nem me queira mais. Pois, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a história. Se vocês quiserem mais, mais citação sobre este assunto, outro tipo de assunto, deixa aí nos comentários. Espero que vocês gostem. E, deixe seu like se você for novo por aqui. Curte, comente, compartilhe com todos os seus amigos. Isso vai me ajudar bastante. E, deixe aí nos comentários o que você acha dessas pessoas. E, qual foi a parte que você não entendeu. Tá bom? Um beijo do fundo do meu coração. Fica com Deus. E, tchau, tchau. Deixa seu like. É muito importante para mim. E, se inscreva no meu canal, se você caiu de paraquedas. Tá? Um abraço. E, fui. E, tchau, tchau.